Música Misterioso no ar de fronteira Derramando nos minhas quase o mar Clareando a doana, Venezuela, onde estás? Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar Minha camisa estampada com o rosto de Elvis A minha guitarra é minha razão Minha sorte anunciada miseriosamente a tua sonhada Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar Espalhe por aí, no ar disse que eu ficarei aqui Espalhe por aí, no ar disse que eu ficarei aqui Em mamacita, boi e meiga Sempre o amado dos fatos Minha guerra e as flores do caos Poema, cinema, trincheira Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar Um cego na fronteira Um cego na fronteira Filósofo da zona Me disse que era um nervis Eu disse pra ele, camarada Acredito em tanta coisa que não vale nada Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar Espanha o gairo, o ato sepiu, o ato sepiu, o ato sepiu, o ato sepiu, o ato sepiu. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar, não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar, beijando, viajando, só parando, meu querer, meu dever, meu dever, meu aqui, a comer, poeira, o sol deixará. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar, não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar com o ato sepiu, 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 o ato sepiu. Tem o dia. A CIDADE NO BRASIL